E aí entramos então na nossa famosa administração clássica e começamos já com o estudo das tarefas, né? Elaborado, trabalhado por um sujeito chamado Frederick Winslow Taylor. Ele desenvolveu então a teoria da administração científica, né? O que é essa teoria da administração científica? Veja, ele atingiu talvez o ápice dos seus estudos, ou a corroboração dos seus estudos, lá com o Ford. Mas todo o estudo começou muito antes. Em 1889, ele trabalhou a divisão do trabalho na fábrica de taxas, de pregos, enfim. E ali ele começa a desenvolver a sua estrutura. A partir desse desenvolvimento, da divisão, da demonstração dele da eficiência, do aumento da eficiência do processo, ele ganhou um ADEP, ele ganhou um discípulo. Um sujeito chamado Ford, que em 1903 lança a sua fábrica, sua primeira fábrica automobilística. Aliás, até então, a fábrica que tinha tido o maior sucesso no mundo, era uma fábrica chamada Penhari Levasur, né? Que em 1889 atingiu o ápice da sua produção. Ela conseguiu entregar em um ano 20 carros produzidos. Poxa, 20 carros? Isso foi ápice? Pois é, naquele momento era. E por quê? Tínhamos algumas considerações naquele momento a serem feitas, né? Por exemplo, você sabe o que significa a palavra chofer? Alguns segundinhos para discutir aí. Sabe o que significa chofer? Chofer significa maçarico. Por quê? Porque para você fazer um carro pegar de manhã, você tinha que aquecer. E você aquecia como? Acendendo o maçarico e aquecendo o motor. Só que para fazer isso, o cara tinha que saber o que faz, senão ele derretia o motor, senão ele derretia os componentes, derretia os cabos. Então, como é que faz? O sujeito que fabricava o carro tinha que ser praticamente vendido junto com o carro, né? E ele acabou assumindo a função de motorista também, porque ele sempre tinha que estar presente. Por quê? Porque qualquer defeito que desse o carro, era ele quem tinha que arrumar. Por quê? Porque foi ele quem construiu, era ele que sabia o que tinha que fazer. Não existia padronização, não existia intercambiabilidade, não existia nada disso. Já com o Ford, em 1903, tivemos lá essa divisão total do trabalho. Em 1908, o maior número de intercambiabilização até o momento, certo? Ou seja, eu podia substituir peças. Por quê? Porque as peças tinham limites, tinham desenhos, tinham medidas e tinham que ser obedecidas. Então, eu já tinha um elemento introduzido. Agora, o trabalho de Taylor foi tão interessante que Ford, ao utilizá-lo... Em 1903, com um ciclo de 513 minutos. Em 1908, ele atinge um ciclo de 2 minutos e 47 segundos. O que é que significa esse tact da linha, esse tempo de ciclo da linha? A cada 2 minutos e 40, ou a cada 3 minutos, arredondando, ele tinha um carro pronto. Nossa, isso em 1908? É, em 1908. Na realidade, ele atingiu o ápice em 1920, lá com a criação, com a montagem, com a estruturação do complexo de Rouge, que hoje é museu da Ford. Esse trabalho do Taylor moveu muita coisa, mudou a história, mudou a história da produção no mundo. A forma de ver a produção no mundo, certo? Bom, ele trabalhava com quatro princípios básicos. O estudo dos tempos e movimentos, o nosso famoso métodos e tempos hoje, com o planejamento, com o princípio do planejamento. Os executores do trabalho devem ser selecionados e treinados de acordo com os métodos planejados. Ou seja, é o princípio do preparo. As pessoas têm que ser treinadas, preparadas para fazer a sua atividade. Controlar a execução da tarefa de acordo com o padrão estudado e no tempo calculado. Ou seja, é o princípio da execução. Eu tenho que obedecer a um programa, eu tenho que obedecer a um ciclo, eu tenho que obedecer a uma receita. E, por fim, a padronização do trabalho e a melhoria desses padrões. O princípio do controle e realimentação do sistema. Aí vem a estrutura da organização. A teoria clássica das organizações. E aí entra um sujeito chamado Fayol, o nosso famoso Henry Fayol. E começa a trabalhar a estruturação dentro das organizações. Então, até então, você tinha praticamente só executores. Aliás, você tinha aqueles que, os famosos capatazes, né? Tinha aquele que mandava e aquele que obedecia. Então, o sujeito, olha, eu tinha uma ideia... Não, você não tem ideia de nada. Você aqui é pago para fazer, não para pensar. Deixa que quem é pago para pensar, pense e você faça. Isso é... limite-se a fazer aquilo que lhe é mandado. Os nossos famosos organogramas. Ou seja, ele começou a dividir em equipes menores, por líderes nessas equipes, para que as coisas acontecessem de forma ordenada. E o administrar seria justamente essas cabeças de chave que tocariam esses líderes. Então, essa era a ideia da administração. Peraí, eu tenho que dividir tudo, mas eu tenho que ter gente controlando, eu tenho que ter gente administrando, eu tenho que ter gente corrigindo as rotas no meio do caminho. princípios da administração, para ele, envolviam os cinco elementos. Planejar, organizar, comandar, coordenar e controlar. Tranquilo, né? Moleza. Hoje a gente trabalha essa organização dentro do planejamento e o comando dentro da ação, né? Ou da execução, propriamente dita. E ele diz o seguinte, a empresa tem que ser dividida em funções. Nós temos funções diferenciadas dentro das organizações. Então, nós temos que ter muito cuidado com isso, porque senão todo mundo sabe de tudo, ou quer saber de tudo, e acaba que a gente não faz nada direito. Então, vamos pôr as funções técnicas para um canto e um gestor, um administrador técnico. Vamos pôr o pessoal de finanças em outro canto e vamos pôr um administrador de finanças. Vamos pegar as questões administrativas para um lado, vamos pegar as questões comerciais para outro lado, ou seja, vamos subdividir os blocos. Ah, questão de segurança, segurança patrimonial, segurança da organização de um modo geral. Opa, então vamos dividir em áreas, vamos dividir em... Ou o próprio nome já vinha, né? Foi o início da criação das divisões dentro da organização. A divisão e profissionalização dos administradores para cada uma dessas responsabilidades. Isso foi tão forte, né? Que até hoje a gente vê isso nas organizações. As organizações hoje trabalham, basicamente são três funções que a gente encontra comumente nas organizações, né? Um diretor, o gestor de produção, o gestor de marketing ou comercial e um gestor administrativo financeiro. As atividades ainda eram vistas como diferenciadas e não interligadas. Para que a organização esteja organizada, a gente tem que ter uma estruturação, tem que ter gente no comando de áreas, de divisões, enfim. Mas a informação já não flui mais assim, o produto já não flui mais assim, a agregação de valor já não flui mais verticalmente. A gente já trabalha de forma totalmente horizontalizada. Os princípios universais, né? Ou seja, divisão do trabalho, a autoridade dentro da organização. Essa questão da autoridade aqui é uma relação delicada dentro da organização, tá? A gente tem que tomar muito cuidado com isso. A questão da disciplina, ou seja, a ordem, tem que ser mantida, tem que ser garantida para que a gente tenha uma organização. Devemos ter as unidades de comando, né? Se todo mundo for dizer o que acha melhor, a gente não sai do lugar nunca. A unidade de direção. Temos que ter uma relação muito íntima entre o interesse individual e o interesse da organização. Elas têm que cruzar em algum momento, né? A questão da remuneração hoje, como valorização, inclusive, do próprio funcionário. A centralização das responsabilidades. A questão da hierarquia, ordem, equidade, estabilidade de pessoal, iniciativa e o famoso espírito de equipe, né? Você tem... é uma das competências que até hoje se busca, é a capacidade do trabalho em equipe dentro das organizações. E aí, então, entramos na linha de Maiô, né? Com a escola das relações humanas. Então, eles dizem, é aí, gente, para, para, para tudo, não é bem assim, né? A escola das relações humanas, defendida por Maiô, né? Psicólogo e sociólogo. A produtividade era mais um reflexo direto da satisfação do ser humano em seu ambiente de trabalho do que um mero estudo detalhado das tarefas. Ou seja, peraí, gente, o sujeito tem que se sentir útil, ele tem que se sentir satisfeito, ele tem que se sentir realizado de alguma forma, ele tem que se sentir valorizado de alguma forma para que a gente possa ter a maior produtividade dele. Não é só a divisão de tarefa que vai garantir isso, né? A gente precisa de algo mais nesse sentido. O sujeito tem que ser valorizado, ele também é gente, ele também tem uma relação social a manter, ele também tem filhos para criar, para educar, para... E foi mais ou menos assim que se começou a trabalhar. Vamos começar a pensar na pessoa enquanto seus anseios. No primeiro momento, não era com essa visão bacaninha, bonitinha, não. No primeiro momento era para buscar tirar mais proveito disso, certo? Era para buscar mexer com a estrutura, mexer com as pessoas de tal forma que o fizesse mais ativo dentro da organização, algum tipo de valorização. E aí começam a desenvolver todas as teorias humanistas, né? E que depois acabam se transformando nos dias de hoje já um patamar aí realmente diferenciado, transparência, que ele possa produzir da melhor forma possível, ele tem que se sentir um pouco dono do negócio. Dentro da escola humanista ainda tivemos a questão da administração autocrática, né? Defendida por McGregor. Ou seja, a administração bem-sucedida, ou vitoriosa, aquela que consegue se perpetuar no mercado, depende da capacidade de predizer e controlar o comportamento humano. Veja só que maquiavélico, né? Essa visão. Eu tenho que saber como o sujeito pesa, como o sujeito está, para poder tirar dele o melhor proveito. Puxa, que coisa triste. Não. Se a gente for pensar no fim de justificam os meios, em toda aquela história do planejamento estratégico e tudo mais, a gente vai ver que em alguns momentos a gente depende realmente de uma sacudida forte. Muitas vezes a gente precisa ter um tipo de direcionador, um tipo de controlador, para que as pessoas vejam um passo à frente delas e comecem a se questionar em algum momento. Então, o empurrar alguém não é de todo ruim. De vez em quando é importante você dar um empurrãozinho no sujeito, outro empurrãozinho no sujeito, o sujeito, opa, se vê em outro estado, sair da zona de conforto e a partir daí ele buscar alguma coisa a mais. Então, sempre tem as duas faces da moeda. No começo, foi uma questão muito cruel, eu diria. Mas acabou transformando, trazendo para os dias de hoje, uma questão realmente humanista, uma questão realmente... E eles trouxeram, então, a teoria X e a teoria Y, né? A teoria X desvaloriza o ser humano, ou seja, condiciona o administrador a uma liderança baseada no controle, na direção e no monitoramento, a fim de impor seus objetivos e ideais, o famoso chicote. E a teoria Y trazia uma versão bem diferenciada disso, né? Ou seja, condiciona o administrador a uma liderança com um comportamento muito mais cooperativo e pelo desenvolvimento da criatividade, inovação e responsabilidade de cada colaborador dentro do sistema produtivo.